E logo em seguida vem a faixa complementar, que até o título é complementar, né? A gente não chegou a falar, mas a tradução do título da última música é a visão é um personagem da desgraça E essa aqui, a Iniconsequência Macabre, que é a consequência macabra, é uma segunda parte dessa primeira parte do álbum E que esse capitão desse rebocador, ele volta pra casa e conta pra família dele do que ele apareceu E tem um sonho muito maluco quando ele começa a dormir, né? Cara, então, mano, essa faixa tem muita coisa pra falar dessa letra, cara Eu recomendo pra quem tá ouvindo, assim que terminar o episódio, coloca essa música pra tocar Pesquisa a letra e vai acompanhando Cara, essa letra é uma das letras mais tensas que eu já vi na minha vida, cara Ela te deixa até o último minuto com aquela dúvida se o que tá acontecendo ali é real ou é um sonho A letra brinca muito com essas incisões na mente do capitão do rebocador Então, cara, quando ele começa a descrever que ele tá matando com um cachorro É uma parada assim, né? E daí tu fica, caralho, isso aí vai dar uma merda, vai dar uma merda E daí depois, quando tu descobre a merda que ele fez, tu fica pensando Não, não, isso é um sonho, vai ser um sonho, vai ser um sonho, não vai acontecer nada E essa tensão já demonstra o quanto a atmosfera do disco já é bem construída Porque, cara, a gente nem sabe o nome desse cara, mas a gente tá extremamente nervoso pra saber o destino que ele vai ter, tá ligado? Mas, assim, fazendo um resumão, acendo a letra, né? Ele chega em casa, ele vai dormir E ele tem um sonho em que ele tá sendo espancado por um cara que ele enxerga como se fosse um capitão de um navio antigo E ele tá sendo espancado e essa figura tá rindo dele quando tá espancado Só que ele consegue revidar e pegar uma faca e começa a esfaquear o maluco na cara dele Tipo, e o cara mesmo sendo esfaqueado, ele continua rindo dele Até que ele ouve o sonho de um cachorro, assim, em volta Ele corre atrás e vê que esse cachorro tá no quarto da filha dele Ele fica meio nervoso pensando o que pode acontecer se o cachorro ia pegar a filha dele E aí ele pega uma arma que ele tinha no solto Abre o quarto, arromba o quarto e mata o cachorro, né? Aí logo depois que ele mata o cachorro Ele olha pra trás e tem essa figura que ele tinha esfaqueado Tá bem atrás dele, ele tem um jumpscare assim e acorda E depois de acordar, ele fala como se, tipo, meu Deus, é só um sonho, tá tudo bem, tá tranquilo Foi só um sonho horrível Aí ele tá um pouco, como posso dizer, sonolento ainda Ele esfrega o rosto, na hora que ele esfrega o rosto ele tá cheio de sangue na mão E aí, spoiler pra quem não gosta, né? Mas é a vida Já tá 10 anos esse álbum aí Ele olha ele pro lado e a esposa dele tá esfaqueada várias vezes na cara Aí ele está viva, mas por um fio Morreu, mas passa bem, né? Exatamente Aí ele pergunta, aonde diabo tá minha garotinha? Aí você já pode imaginar Ele vai lá pro quarto da garotinha E não tem garotinha, tem só umas poças de sangue, tudo explodido de sangue E ele termina de matar a esposa dele Que tava só nos últimos fios de vida, assim, no último momento de vida E a música acaba, nos últimos segundos da música Ele virando a 12, porque é importante falar que a arma dele que tinha no solto é uma shotgun É uma double barrel shotgun, que não é coisa pouca Ele vira a 12 pra boca dele e se mata no último cingudinho de música Falando um pouquinho da parte da sonoridade Essa parte que ele se pergunta onde tá a garotinha dele Cara, ele dá uma... o vocal dá uma variada Ele puxa um grave muito fodido, meu Sim, não só o vocal, mas a guitarra também E a bateria fica pesadona nessa parte, cara, é muito boa Essa parte não é favorita da música Eu também, cara Porra, eu lembro a primeira vez que eu tava ouvindo esse álbum Eu tava na academia, assim, e a hora que deu essa... a hora que chegou essa parte Eu, tipo, dei um pulo, assim, pensei Caralho, que porra é essa, mano? Tipo, bem na hora ele vem com um grave pra falar Now where the fuck's my little girl? E a partir disso entra um riffão fodidaço com a bateria mais marcada, assim Isso é muito... ficou muito do caralho, meu Muito do caralho Eu ouvi esse álbum umas seis vezes por semana, né? As duas primeiras vezes eu ouvi só pelo instrumental Sem ver letra nenhuma E ontem eu falei, não, agora eu já ouvi o álbum duas vezes Só pelo instrumental e tal, interessante E ontem eu peguei, assim, era, sei lá, umas... sei lá, acho que era tarde Alguma coisa assim E tava aqui, botei o fone de ouvido bem alto E fui ouvindo as músicas com a letra Na hora que chegou na metade dessa letra Tipo assim, na hora que ele fala Que ele... ouço coisas dentro do quarto da minha garota Da minha criança, da minha filha Vou pegar a arma e tal Na hora que ele fala isso pra pegar a arma Eu falei, puta, que pariu, vai dar ruim Eu já imaginei o que ia acontecer E eu sou muito cagão pra terror Eu odeio... eu tenho muito problema com o terror Porque eu gosto muito do storytelling do terror Mas quando eu sei o que vai acontecer Quando tá meio claro pra mim o que vai acontecer Sobe aquela ansiedade, sabe? Tipo, caralho, se eu tô assistindo um filme eu pauso Se eu tô lendo um livro eu fecho o livro E na hora que eu tava ouvindo essa música Na hora que eu descobri isso, velho A primeira reação que eu tive foi apertar pause Tipo, pause aí, eu falei, não, eu tenho que terminar, eu tenho que terminar Mas, mano, me deu muita agonia, me deu muita ansiedade Tipo, e foda E é foda que nesse lejo da música, né Ela dá uma acalmada e fica só o instrumental orquestrado no fundo, né E ele vai narrando bem calmo nessa Cada parte do clube, ah, eu vou lá, vejo que tá trancado Aí eu vou subir, vou pegar a arma, vou roubar Tipo, ele vai bem calminho, bem cadenciado E quando ele entra já dá uma estourada na música Sim, eu acho muito maneiro, meu Essa parte, eu até anotei a minutagem ali por dois minutos e meio Mais ou menos por aí E tipo, ele vem com o vocal um pouquinho mais sussurrado, assim E a música fica meio lúdica, né Ela dá uma diminuída, assim E suprima a tensão muito grande pro que vem depois, tá ligado E aí quando ela cresce de novo, ela te pega muito, cara Essa música é muito foda Sim, e tem muito detalhe na letra, né, cara Tipo assim, então essa ansiedade que eu senti Foi pelos detalhes Pô, ele tá num momento sussurrado lá Aí ele fala Que tava trancado Aí ele pega a arma Aí depois ele para pra falar Ammunition E tipo, ele continua, sabe Um passo por passo E o mano, eu falei Caralho, vai dar ruim, vai, vamos logo Vai, fala logo que você matou geral então E deu ruim É muito detalhado, é muito bom É um terror muito bem construído E eu acho também um detalhe que eu acho muito legal Que eu acho muito legal no final da música Que é a utilização de efeito sonoro Pra contar o que acontece sem dizer, né De fato Porque ele não fala na letra dizendo que ele se matou Mas no finalzinho da música Fica silêncio, barulho de tiro Aí volta um riff Depois aparece um som de um corpo caindo no chão E a música acaba Isso é muito legal Essa parte de contar sem dizer Fica silêncio